Na noite deste sábado, dia 6, ocorreu em Itatiba do Sul, o 17º Jantar da Agricultura Familiar. Com uma recepção calorosa e decoração de encher os olhos, um grande público se fez presente. O evento fez parte das comemorações de 58 anos do município. A 17ª Festa da Agricultura Familiar, para corroar todos os eventos que fizemos aqui em Itatiba do Sul, em comemoração aos 58 anos do nosso município. Então, essa festa, essa janta de hoje, é produtos produzidos aqui no nosso município. Então, por isso chamada a Janta da Agricultura Familiar. Produtos valorizando os nossos agricultores, que trabalham aqui para manter o nosso município. E hoje, com alegria, estamos aqui, casa cheia de novo, para encerrar com chave de ouro a sensibilidade dos 58 anos do município de Itatiba do Sul. O 17º Jantar da Agricultura Familiar, já tradicional aqui no nosso município de Itatiba do Sul, um evento alusivo também ao aniversário do município. 58 anos de emancipação política e administrativa, comemoramos no último dia 10 de abril. E o Jantar da Agricultura Familiar não podia ser diferente, né? Nossa base econômica aqui no município de Itatiba do Sul é a agricultura familiar. Estamos encerrando as atividades dos 58 anos do município de Itatiba do Sul, com o tradicional Jantar da Agricultura Familiar. Então, acredito que para o nosso município é de extrema importância, pois a economia do nosso município é voltada à agricultura familiar. Então, é uma forma de agradecimento aos nossos agricultores, né? Por produzirem o que é essencial para nós, humanos, que é o alimento. Então, é uma forma de agradecimento a eles. E já comemoramos o aniversário do nosso município. Diversas autoridades participaram do jantar. Nós somos um município pequeno, né? Mas a agricultura familiar aqui no município predomina, né? Nós temos muitos agricultores, pequenos agricultores, que produzem o alimento que é consumido aqui no nosso município, no estado e no Brasil. Então, para nós, enquanto Câmara, a gente sempre incentiva, apoia, debate e a gente aprova lá todos os projetos que vêm em prol da agricultura familiar. A gente é parceiro e sempre busca estar fazendo aquela escuta com os agricultores também. Itatiba do Sul celebra, né? O importante momento dos 58 anos, celebrando a festa da agricultura familiar, que é a característica de Itatiba e de toda a região. E mostrar o nosso potencial da produção de alimentos é fundamental para que a sociedade também perceba a importância da agricultura familiar. Então, está de parabéns o município de Itatiba pela iniciativa e pela realização. É gratificante estar nos municípios da nossa região e ver o quanto eles evoluíram, o quanto eles estão crescendo. E essa valorização para a agricultura familiar, mais ainda, porque a agricultura é a base da nossa região. É a base da arrecadação da maioria dos municípios da nossa região. É um prazer estar aqui representando o nosso deputado estadual, Adão Preto Filho. Deputado que tem uma ligação muito forte com a agricultura e se junta, né, aqui nesse jantar da agricultura familiar, onde nós estamos aqui homenageando os agricultores e agricultoras do nosso município de Itatiba do Sul. Sempre foi um sucesso e com certeza será mais dessa vez também, né, porque o povo de Itatiba merece um bom trabalhador, um povo honesto. Sempre merece uma boa festa e aqui acontece essa festa. A deputada Anne é o primeiro mandato dela, então, que está como deputada federal e tem maior interesse em estar ajudando o município e também a região. Na oportunidade que teve, em parceria com a delegada Nadine, destinou ao Hospital Santa Tereza e a um milhão de reais. E certamente vai ter maior interesse em ajudar o município de Itatiba e em ajudar nos pleitos da região também. Comemorando a 17ª festa da agricultura familiar e a gente veio para trazer o abraço da deputada federal Maria do Rosário, que tem prestigiado o município com emendas parlamentares e saudar os agricultores, né. Estamos mais aí chegando a festa do agricultor, da agricultura familiar. Então, acho que Itatiba tem muito a festejar porque investe muito na agricultura familiar. Mais de 80% da renda do município vem da agricultura familiar. 83% dos recursos do nosso município vem da agricultura familiar. Nós temos pequenas indústrias ainda, né, aqui no nosso município, mas daqueles agricultores que se desafiam. O prefeito ainda comentou sobre as demandas das estradas de Itatiba do Sul. Tratado com o governo do estado, junto com Barra do Rio Azul, Aratiba e Erexim, né, que fizemos convênio com o governo do estado, para nós, os municípios, licitar as obras. A nossa obra está acontecendo e agora estamos esperando para subir de Barra do Rio Azul até Itatiba do Sul. A nossa parte aqui, que pertence ao nosso município, 1.600, 1.700 metros, já está a base, tudo reaberto para fazer o asfalto. Então, eu acredito que o governador reeleito, que é uma coisa que nós nunca tivemos aqui no Rio Grande do Sul, dá continuidade ao trabalho que vinha fazendo e a esperança é que vocês voltam aqui no ano que vem, também comemorando mais uma festa da agricultura familiar, já sem pó e sem barro no asfalto. Se Deus quiser ir para isso, nós vamos continuar lutando para isso acontecer. Após os pronunciamentos, foi servido o jantar. Quase todo o buffet foi composto por produtos produzidos na cidade. Entre eles, massas, saladas, cucas e, claro, muita carne. Para encerrar, a banda Radar animou o evento, trazendo muita música para todos os presentes. Eu estou vivendo, cada dia te esperar, se quer adorar, tem que ser agora, eu não vejo a hora de poder...